Sonho de amor imaginado A arte é o gingado do meu povo Todo manhoso com o apete A doçura dos carinhos da morena O sentimento em cor e vagal E a paz e o coração Um raio de intensa luz O aterrido traz a claridade do luar Contrário com o vento de escorres Quando chega um garantido pra desafiar Um luxo batilhante, radiante e apiar Um cheiro de ternura e doce onde vai chorar O sentimento em cor e vagal E flutuando pelo ar O sonho de amor imaginado Foi garantido por amor, recebe o som É o corrente do povo a dançar O sonho de amor imaginado Foi garantido por amor, recebe o som É o corrente do povo a dançar Sonho de amor imaginado Garantido em movimento na arena A raça por enquanto traz a arte É o gigado do meu povo Todo manhoso com o apete A doçura dos carinhos da morena O sentimento em cor e vagal E a paz e o coração Um raio de intensa luz O aterrido traz a claridade do luar Contrário com o vento de escorres Onde o povo chega o garantido Pra desafiar O luz facilmente radiante alugar Com cheiro de ternura e doce onde vai chorar Serra branca de clube a leve E flutuando pelo ar O sonho e valo vencedor da evolução Foi garantido por amor, recebe o som É mexe o corpo e balanceia, beijo no chão É o corrente do povo a dançar O sonho e valo vencedor da evolução Foi garantido por amor, recebe o som É mexe o corpo e balanceia, beijando o chão É alforia de um povo a dançar Eu sou rimado vencedor na evolução Foi garantida por amor e sedução É mexe o corpo e balanceia, beijando o chão É alforia de um povo a dançar Eu sou rimado vencedor na evolução Foi garantida por amor e sedução É mexe o corpo e balanceia, beijando o chão É alforia de um povo a dançar Música